Existe alguma coisa muito séria acontecendo com o universo dos homens. 80% dos suicídios é cometido por homens. Além disso, tem algumas outras estatísticas, eu vou falar só algumas, que o ano passado, entre a faixa etária de 15 a 29 anos, o suicídio foi a segunda principal causa de morte. Que também, no ano passado, em 2019, a gente teve mais ou menos um suicídio cometido por homens a cada 50 segundos. E eu fui um suicídio em potencial na minha vida, praticamente sempre em silêncio, até 3, 4 anos atrás, quando eu comecei a me abrir, porque eu realmente achei que eu ia morrer. E foi nessa época que eu comecei a fazer os círculos de homens, e também alguns com homens e mulheres, porque mulheres me pediam para participar, para buscar ajudar, para buscar despertar no homem inteligência emocional, sensibilidade, tudo que o homem reprime em si, por conta dessa construção de masculinidade, que ela é tóxica por natureza. Não existe possibilidade de um homem, independente da cor, independente da identidade de gênero, independente da orientação sexual, não existe a possibilidade de termos um homem saudável dentro do contexto da forma que os homens são criados. E eu falo pela minha experiência, porque se eu achava que a minha história era a minha história, depois de ter feito mais de 100 cursos, numa transição profissional que eu fiz, porque eu vim de uma faculdade, do privilegiado que eu sou mesmo, mas fiz a transição exatamente porque eu convivia muito com pensamentos de não querer viver, pensamentos suicidas, usei muita droga, muito remédio de tarja preta, e fiz a transição para poder me resolver. E eu já entendi que a minha história é uma história que é nossa, uma história que é muito comum. E eu fiz trabalhos pelo Brasil inteiro. Na verdade, metade dos estados brasileiros eu passei, especialmente nos últimos anos agora, o que acontece, né? Eu vou contar a minha história e aí trazendo esse contexto, que a minha história não é minha, é uma história comum, padrão, da construção na infância do menino. Eu, quando eu tinha 3 para 4 anos, eu lembro que eu tinha medo do bicho papão. Eu ia dormir, eu chorava de noite. E o meu pai, ele não batia em mim. A minha história de masculinidade, a construção do meu pai. Mas ele não batia em mim nesse momento. O que ele fazia... E o meu pai me autoriza, tá, gente? Só para quem estiver aí assistindo, ele me autoriza a falar sobre isso. O que ele fazia? Ele ameaçava me bater e ninguém via isso que ele fazia sozinho. Ele falava sempre... Ele chegava na porta do quarto e falava engole o choro, senão vai ter. Me olhando com uma cara de, tipo, demônio, assim, pesado, de ódio mesmo. E segurava um chicote de boi na mão, que ele não me batia. Mas vocês estão me vendo aqui com 41 anos, barba na cara, né? Eu estou contando quando eu tinha 3, 4, né? Eu tinha acabado de sair da fralda. A partir daquele momento, eu lembro que o que eu sentia ali era um pânico, né? Porque eu sentia... Eu tinha 3, 4 anos, eu achava que o meu pai poderia realmente fazer alguma coisa. Aí eu comecei a congelar emocionalmente. Então, eu lembro também que eu tinha medo do escuro. Eu ficava trancado no quarto escuro até parar de chorar. Porque eu aprendi aqui, era isso, né? Que o homem não pode sentir medo. O homem não pode chorar. E aquilo ali começou a me congelar emocionalmente e me trouxe severas complicações, especialmente, assim, baixa autoestima crônica, que nos últimos anos melhorou bastante graças a muito trabalho. Comportamento disruptivo em relacionamento amoroso. Eu era muito agressivo verbalmente e emocionalmente em momentos muito carinhoso. E, de repente, eu saía, assim, de linha. Eu tinha medo de mim nesses momentos porque eu ficava... Eu era verbal e emocional, mas eu tinha medo de fazer alguma coisa além disso. e também muito remédio, enfim, né? Tudo depressão, ansiedade, estabilidade de humor. E eu comecei a me resolver quando eu comecei a falar das minhas questões. E eu comecei a falar... Eu quero só trazer uma... Vou pontuar uma coisa que é muito importante, gente. Eu fiz... A minha amostra é pequena. Eu fiz 100 grupos. Devo ter estado aí com umas 1.500 pessoas, os 12 estados brasileiros. Mas, assim, o que acontece na infância dos homens, eu arrisco a dizer que tem pouca gente que conhece. Eu me sinto um abençoado. Porque, realmente, os caras se abrem na minha frente. Eu não sei o porquê. Talvez porque eu me abra primeiro, mas não importa. Mas eu sei que em todos os grupos que eu fiz com homens e mulheres juntos, em todos eles, sem exceção, eu não estou dizendo que é uma estatística do Brasil ou qualquer que seja, eu ouvi mais homens que sofreram abuso sexual na infância que mulher. E as pessoas falam, gente. Nos trabalhos, você percebe. As pessoas se abrem. De novo, eu não estou dizendo que é a estatística. Eu só estou dizendo assim, cara, a gente tem que mudar o sistema. E quase sempre quem é o abusador é um homem. Às vezes mulher. Mas é quase 90 e tantos por cento é homem que está no papel do abusador. E que provavelmente, e não é para dar uma desculpa de forma alguma, mas provavelmente sofreu alguma coisa assim em algum momento da vida. Não é para dar desculpa, mas a gente tem que mudar o sistema da educação dos meninos. Porque além dessa repressão emocional, que a gente cresce ouvindo que isso é coisa de mulherzinha, que isso é coisa de bichinha, e aí está a raiz da homofobia e da misoginia. Porque eu não nasci misógino e nem homofóbico. Eu me tornei pelo que eu recebi do meu pai. E hoje eu me trabalho para me destornar. Essa palavra não existe, mas para continuar me trabalhando para cada vez menos, cada vez mais me libertar. Então, a gente vai aprendendo essas coisas, que é coisa de mulherzinha, coisa de bichinha, e chega na vida adulta, ou no começo da adolescência, aí vem o advento da pornografia. A pornografia, para falar um pouco da pornografia tradicional, mais antiga, tem uma nova que eu não conheço, mas ela é a manifestação da mulher como objeto sexual, um objeto para ser usado pelo homem, para saciar os seus desejos, os seus impulsos, a sua carência. A mulher é muitas vezes humilhada, a mulher é muitas vezes abusada, ela não tem direito a absolutamente nada. E se a gente achasse, se alguém aqui duvidar de que aquilo que a gente assiste vai influenciar o nosso comportamento, a indústria da publicidade não existiria. Então, a gente não tem educação sexual, por conta dos tabus. muitos que vêm de várias religiões. Não se fala disso. O cara é reprimido emocionalmente, começa a ver filme de pornografia, não sente nada porque está lá completamente congelado. Essa é a minha história, gente. Só que eu sei, de novo, é nossa. Eu já fiz um monte de curso para homem que fala que as coisas que eu vivi é muito parecido com as que ele viveu. E aí a pornografia, o cara vem na mulher lá só como objeto e alimentando a cultura do estupro. Porque a gente cresce dentro da caixa do homem, daquilo que a gente aprende que quer ser homem, tem também aquela informação. Quanto mais mulher eu me relacionar, mais homem eu sou. E mais viril eu sou. As mulheres, já ouvi de muitas mulheres, crescem ouvindo o quanto elas não podem se relacionar com muitos homens, porque senão é a coisa da mulher para casar e a mulher para levar para a cama, da prostituta e da santa. Então, essa conta não fecha. E aí vem a pornografia, ainda com toda essa distorção de colocar a mulher realmente como um objeto que não tem vida, que não tem direito a absolutamente nada. Então, essa é a criação que a gente hoje é padrão para os homens. As estatísticas, eu falei só do suicídio. Poderia falar, por exemplo, tiroteio nas escolas americanas. Pouca gente fala sobre a questão do gênero, mas é 95% é menino. Então, mais suicídios, mais os homicídios, homofobia, violência doméstica, que está aumentando na quarentena. E, obviamente, a minha percepção é uma convicção total que isso é fruto dessa construção. Então, quando eu falo da minha história de infância, que é a história de muitos homens, não é para passar a mão na cabeça de um homem que está sendo um abusador ou etc. Mas é para a gente mudar o paradigma, deixar os meninos crescerem sem repressão emocional, deixar os meninos expressarem sensibilidade, expressarem afeto, chorarem, demonstrarem medo e deixarem que se descubra a sexualidade de uma forma natural. e, melhor ainda, se isso pudesse ser falado no ambiente familiar, para que se quebre o tabu da sexualidade e a gente possa expressá-la de uma forma mais livre da psicogenia e da pornografia. E, para fechar a fala, ainda sobre sexualidade, eu que me considero um homem heterossexual, que já tive atração por homem algumas vezes, eu estou trazendo isso porque é um tabu também. E, como eu já abri isso em Instagram, em Facebook, para mim melhorou muito, mas até eu abri essas questões era muito um peso que eu carregava com medo. Será que eu sou bissexual, homossexual, porque eu fui criado homofóbico? Então, eu tinha essas questões dentro de mim que hoje são muito mais leves, mas é que, quando eu abro isso também nos grupos de homens presenciais, online, geralmente, o homem que também se considera heterossexual, como eu, porque a vida inteira teve atração por mulher e ele se sente hétero. Mas, geralmente, nos grupos que eu fiz, esses montes de grupos, metade desses homens falam que também já tiveram atração por outro homem. Então, eu queria finalizar com essa partida porque é um sofrimento que se carrega por conta de uma sociedade, de uma construção da masculinidade completamente distorcida do amor e dos valores mais nobres e que, para mim, eu finalizo concordando com uma fala da Helena dizendo que, realmente, eu acredito que se a gente começar a criar os homens de uma forma, os meninos de uma forma livre de repressão emocional, de falas de que tem mulherzinha e tem bichinha e etc., que se resolvem, sim, todos os problemas do mundo, é a minha percepção de quando eu vejo todas as possibilidades de problemas que existem na sociedade, para mim, tem a ver com um homem que não sente empatia, que não sente compaixão, que não sente solidariedade, que não sente nada. Infelizmente. A minha intenção, na verdade, é essa, com a intenção de fazer com que os homens, especialmente branco, hétero, cis, despertem para esse entendimento de que esse sistema não vale a pena, esse que é patriarcal e que tem privilégios para a gente. Era essa a minha intenção e só agradeço, gente, para todo mundo. Foi maravilhoso, estou muito feliz. Ao Weyron que está aí, meu querido amigo, e à Helena também, um beijo para vocês, todos, com muito amor, gente. Perfeito. Oi, Fábio! 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 você está vendo? Está vendo? Parabéns, Fábio! Lindo! Parabéns! 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 Fábio! Parabéns! Parabéns! Obrigado.